Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz E eu vou dar um recado também Eu tô com esse lado, não sei se dá pra perceber Mas eu tô com esse lado com corretivo E esse lado eu tô sem corretivo Pra mostrar pra vocês a diferença de um corretivo que eu comprei Deixa eu pegar uma tolinha aqui pra lembrar E eu vou começar por ele então Eu já tinha ouvido falar muito bem do corretivo da Tracta E eu comprei na cor médio O corretivo é exatamente da cor da minha pele Eu não tô com pó, não tô com nada Eu tô só com o corretivo E eu acho que dá pra ver bem como cobriu bem as minhas olheiras E como elas são E ele vem assim E aí você abre E ele sai A única coisa que eu não gostei dele é que vem muito produto aqui E muito produto aqui fica escorrendo Então aí na hora que você fecha Acaba saltando o produto aqui pra fora E aí fica escorrendo Ó Fica todo sujo, tá vendo? Foi uma coisa que eu não gostei Eu paguei em torno de 12 reais, 15 reais Alguma coisa assim E gostei muito Ele dura bastante No começo quando você aplica Ele é bem melado Bem melado Mas aí depois, olha Ele fica sequinho E nem precisa de pó por cima Olha a diferença Vocês tão vendo? Bom E aí eu tava em Araras esse final de semana E eu tinha visto pra vender PR Pardom Que a Andressa sempre fala Eu nunca tinha visto pra vender E aí eu comprei um duo de sombras Esse daqui Eles não tem número Esse aqui é o número 1 Nossa gente, que péssimo Tem até aqui um número enorme E ele é um verdinho Com dourado e esverdeado Eu até fiz uma maquiagem na minha prima Com esse duo que eu vou fazer aqui no vídeo Também pra vocês E as sombras são super pigmentadas Você tem que até tomar cuidado Na hora de passar elas no dedo Ó É lindo Lindo, maravilhoso Esse duo Olha as cores, gente É muito pigmentado Eu quero todos os dois E a embalagem é muito boa Nem se compara com a embalagem da Gucci Que a embalagem da Gucci não é uma bosta Essa embalagem é muito boa E eu paguei 5 e alguma coisa Quase 6 reais E olha as cores Como são lindas E super pigmentado Super pigmentado Fica maravilhosa as luzes no olho Bom E aí minha última comprinha foi da Avon Que chegou hoje Então eu comprei O blush novo da Avon O péssimo que é lançamento Ele vem nessa caixinha E aí ele fala que São mini partículas Que aderem melhor a pele Que proporcionam uma textura cremosa E um toque veludado Eu tô usando ele Não sei se dá pra ver Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver Ele é um pêssego mais rosado E ele fica bem saudável Tipo cor de pele mesmo E eu achei ele lindo Lindo Maravilhoso Não tinha nem um blush dessa cor Aí eles estão com uma embalagem nova Vem assim Escrito Avon Esse aqui é o pêssego Eu comprei ele na promoção Então eu não lembro o preço dele E aí ele vem assim Ele vem com esse pincel Opa Que é esse pincelzinho Que dá pra ter Que dá pra quebrar um galho Não é tão lindo E essa é a cor dele Eu não sei se vai ficar fiel a cor Acho que assim vai Olha Ele é um rosa Meio pêssego Bem clarinho mesmo Mas na pele Ele não fica tão Olha Não sei se Dá pra ver aqui Nesse dedo aqui Mas Ele é lindo Ele tem uns brilhos pratos Eu tô apaixonada por ele Não sei se fixa Porque eu acabei de passar ele Só pra mostrar aqui no vídeo E são Duas da manhã agora E eu já vou tirar pra dormir Mas amanhã eu vou usar E aí eu conto pra vocês Eu comprei também Esse batom Da linha Ultra Color Rich Batom Cor Intenso Esse aqui é o uva intenso A Juliana Era a Juliana Pais Sei lá no catálogo Não sei Tava usando esse batom E nela a cor tava linda Maravilhosa Eu comprei Só que eu não gostei da cor É o uva intenso Só que eu achei ele muito escuro Muito escuro mesmo Eu passei Eu me senti uma bruxa Então eu tenho que passar com o dedo Bem de levezinho assim Eu não tô usando ele agora Ó Ele é esse uva aqui É linda a cor Mas Não sei né Dá uma acostumada Aí eu pedi um balme Nossa caindo tudo aqui Da Color Trend Um brilho labial cremoso Que eu vi a Nina falando Que tinha cheiro de biscoito Que é um malva Só que Nina Não sei se você vai estar assistindo Mas não tem cheiro de biscoito Tem um cheiro Muito estranho Não sei definir que cheiro Que é E ele vem nessas latinhas Aqui sim Que você abre Só que eu achei ele muito cremoso Eu tenho um da Vult Deixa eu ver até se tá aqui Tá aqui o da Vult É igualzinho o da Vult Vem assim também Só que o da Vult Ele é durinho Não sei se dá pra ver Esse aqui é o de cereja Olha Ele é bem durinho Eu tô passando o dedo Tá vendo Ele é bem durinho E esse daqui Ele é meio molengo E essa cor malva é linda Vou pegar um pouquinho Não sei se Vai dar pra ver Mas eu acho que não Ele é bem molengo Dá até pra ver Gente Eu passei o dedo Uma vez Só nesse daqui Olha como já Deu uma afundada nele Só com uma dedada Que eu dei De tão molengo Que ele é Porque eu achei que ele Ficou ser duro Eu fui com tudo nele Mas eu passei Ele hidrata assim E fica bastante Dura muito no lábio É uma delícia E a cor dele é linda Só que eu não achei Que tem cheiro de biscoito não Mas mesmo assim Eu gostei E por último Eu pedi um balme novo Que é na cor pink diamante Da Colortrend Que é esse aqui Deixa eu ver pra vocês verem Eu achei ele tão bonitinho No catálogo Que eu resolvi pedir Olha É um rodamoinho Que tá meio mal feito Já que eu passei o dedo E você passa o dedo Ele já se desfez mais Ele é um pink Ele é um rosa mesmo Só que Ele não dura nada na boca Fica mais no dedo Do que na boca E a embalagem é meio padrinha Já tô até vendo Eu quebrar essa tampinha aqui Mas eu paguei Acho que cinco e pouquinho Nele Tava em promoção E foram essas Minhas comprinhas Que eu fiz Que eu queria mostrar pra vocês Eu tava com alergia Eu já passo Minha alergia Ainda não descobri O que que me deu Então Eu já posso gravar Voltar a gravar Os vídeos de maquiagem Pra vocês E eu vou gravar um Com esse Do Usando esse Do Aqui Que eu fiz uma sombra Uma look na minha prima Que ficou linda Usando ela Então eu vou fazer E eu fui pra Araras Agora Minha voz tá meio estranha Porque eu tô com crise alérgica E eu fui pra Araras Agora E a gente fez um vídeo Do rodeio Eu vou pôr pra vocês Verem também Minha voz tá estranha Porque eu tô com Por causa do tempo Eu tô meio ruim De alergia Então eu só espero Que vocês tenham gostado E É isso aí Sozinho Beijos Não se esqueçam de comentar Avaliar E se inscrever